MÚSICA 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 Fala, fêmea! Você gostou do início do vídeo? Agressive, né? Então tá bom, é aquele que eu tava levendo e pago quando eu posso Diferenças da 1000 para 600 Em específico da CBR para ZX6 Mas eu vou falar como um todo também Porque eu tive experiência com R1 em Capuapa e tal Não tive em Teu Lagos ainda Mas quem sabe? Se não, daqui a pouco Futuro, ninguém sabe É o seguinte Primeira coisa que eu quero falar pra vocês É Eu fiz dois vídeos no passado E vou deixar o link aqui embaixo O canal é antigo, então já tem alguma coisa sobre Mas Se tratando de 1000 para 600 A principal diferença Está no comportamento Do motor das duas Eu tenho na ZX6 Um motor que gira 16.000 RPM E eu tenho na CBR, aquela 2009 Um motor que gira 12 A nova gira 13 Então a 600 gira muito mais que a 1000 Só que Eu tenho um torque de 5 kg aqui E aqui eu tenho um torque de 11 Certo? Então eu tenho uma moto com muito mais patada Do que a 600 Então onde eu tenho que valorizar a 1000? Você que anda de 1000 Você tem que valorizar a sua moto Colocando ela em pé E dando a mão Para você conseguir o máximo de velocidade possível Para você ganhar tempo E nas 600 Que eu tenho uma moto que é mais leve Com uma ciclística mais fácil Eu tenho que ter um traço mais rápido Não comer tanta pista Mas ter um traçadinho mais justo E poder fazer aquele velho assunto que é Ou eu estou acelerando ou eu estou frenando Não é? Tá Na minha eu até consigo deixar ela correr um pouco Mas nas 600 não Eu preciso estar com ela A hora que eu tirei a mão do freio Eu já consigo dar gole Claro que Sempre quando está muito inclinado Você não pode ser bruto no acelerador Em nenhuma moto Tá? Na 300 Em alguns momentos Eu sei que não compartilho neles Mas na 300 você até consegue ser um pouco Porque E é diferente Porque como elas não tem um chassi Do jeito que tem uma 600 e uma 1000 Não tem uma ciclística Da 1000 e da 600 Então às vezes você precisa acelerar elas bem Para você ter a moto De volta na pista Senão ela espalha e vai embora Você não tem aquela susta finada que tem Por isso que quando você faz a escada da vida Pega uma 1000 Uma 300 Vai para 600 E vai para 1000 A coisa fica muito mais fácil Ah você ficou treinando antes? Não eu não treinei antes Quem está lá no curso assiste Eu mal consigo ir para a pista Então quando eu andei na Rio do Vandão Foi depois que eu terminei o exercício prático Eu peguei 3 baterias lá Uma puxando o aluno E as outras duas dando mandada Só que eu não posso ser muito agressivo Porque eu não tenho Tenho os alunos Tenho cada track day e tal E eu andei e dei uma sentida E a do Didi Nesse mesmo dia eu também peguei Para puxar a última dos alunos Porque a moto dele Ele tinha acabado de fazer a revisa Do motor igual Eu fiz as X6 E estava amaciando Ele precisava fazer a hora voo Então eu andei com ela Bem sossegado e sutil Nesse último agora Eu peguei duas bateras Do final do dia principalmente E falei assim Meu Posso dar uma sentida para ver? Ele falou Pode E aí Fiz esse on board E todo mundo curtiu Eu também curti Que é um tesão E eu virei o que eu viro X6 Confortável Sem fazer força E super tranquilo Por quê? Porque eu já tenho uma noção de 600 Então o grande lance é que Quando você está na 1000 Você veio da 600 Você vai para 1000 Você virar o tempo de 600 É um 2 E você sai sorrindo Agora a partir daí na 1000 Aí a conversa é outra Então por isso você dá aquela diferença De 3, 2 segundos Por quê? Porque na 1000 Para você tirar esses 3 segundos Diferentes da relação a 600 Aí você vai ter que ser um pouco mais Áplio de passeio de curva no miolo Você vai ter que chegar um pouco mais agressivo Lá na frenagem E aí A história muda Vai ter que dar um acertão Um pouco mais Sair um pouco distacionando A história muda Entendeu? Mas para virar o acelerador de 600 É um 2 de 1000 Então por isso que às vezes Eu vejo o cara brigando comigo Quando não consegue virar o tempo de 600 É que às vezes o cara também Não fez a escola da 600 O cara foi direto para 1000 E aí demora mais para chegar lá Chega lá? Chega Com dedicação chega Mas demora mais Bom Qual que é o grande lance? É o seguinte Eu já falei em um vídeo Que a cada 0,2 km É 0,100 No cronômetro Certo? Legal Então o que eu tenho na minha? Eu tenho o motor Muito bem E na reta por exemplo Vou falar uma diferença aqui Na ZX6 Dá 218 De painel Não sei GPS Painel Vamos falar de painel aqui Agora Sei que dá a diferença de painel Mas vamos falar E na milheta do Didi Deu 242 Ótimo Então aí nós temos 22 km de diferença Trazendo para GPS Que desce 15 13 13 13 km Então é uma diferença Gritante também Então o primeiro lance É que o ponto de frenagem Da milheta É diferente das 600 Como você pode ver Aqui na reta oposta Por exemplo Aí eu coloquei o vídeo As duas saindo junto E a milheta Eu acelero bem menos E consigo chegar lá Sutil E nas 600 Eu estou lá E meu Olha o ponto de frenagem Da milheta Que eu paro Olha até onde eu vou Nas 600 Para entrar igual Na cura da vitória Lembrando que também A moto não é minha Né Então tem que ter Cuidado e cautela Podia ir mais para frente Com a Fernanda Podia Mas se eu cair Quem vai pagar sou eu Pô O cara confiou a moto em mim Eu vou fazer merda Não vou Tá Então Se eu tivesse com a moto minha A moto é minha Eu já tinha tirado Pelo menos aí Nessa pista Um segundo e meio Pela cabeça já A moto é minha Eu faço o que eu quiser Vou entrar assim E tal E experimentar Então a moto não é minha Então eu já tenho essa cautela Mas Mesmo não sendo minha O tempo foi igual Nas 600 Beleza Só que olha a diferença Do ponto de frenagem Sentiu a diferença? Agora olha na reta principal Sentiu a diferença? Sentiu a diferença? Olha eu paro bem antes Aqui a mil Nas 600 Eu estou lá Na série do box Paro E eu vou entrar Junto Na curva da vitória Na curva 1 Por que? Porque como eu tenho Mais quilômetros Então o interlagos A diferença é maior ainda No que uma de 600 Dá 243 gps A mil dá 278 É quase 30 quilômetros a mais Então é necessário Que eu tire a mão antes Porque se eu tirar No ponto das 600 Ferrou Então as vezes O cara toma Nas 600 na frenagem Não é porque o cara É muito melhor Que você de mil E você não pode Tentar disputar De frenagem com 600 Porque você vai perder Em todas Mas é porque Os referências são diferentes Porque a velocidade É menor Então a 600 Ela gira mais Só que eu demoro Para chegar Nos 16 mil Então o que eu preciso Fazer nas 600 Está com a mão mais acesa Para que ela Cresça mais rápido Diferente da mil Então em alguns momentos Por exemplo Aqui Nessa curva aqui Por exemplo Olha só Como na mil Eu perco a entrada Eu deixo ela espalhar A hora que eu encaixo Aqui Eu vou lá Da mão E nas 600 Eu já estou contornando Aqui Dando aquele gás E eu sou Tão rápido Quanto nas duas Por quê? Porque existem curvas É claro que você Olhando de fora Você fala Não, mas o traçado Está igual Mas lá dentro Da pista Está diferente Em alguns momentos Então curva de 90 graus É igual Bem próximo Mas se eu falar Que é igual Mas uma curva de 180 Uma curva de raio longo É diferente a entrada E saída de curva das duas Claro que a gente Vai buscar a zebra Mas é um pouco diferente Então olha essa diferença Aqui das duas Por quê? Porque quando eu dou Essa mão mais leve Aqui na mil Eu atinjo mais velocidade Que nas 600 Então eu tenho que guardar Lagantes Eu estou frenando Frenando Se eu tentar frenar E puxar Primeiro que a minha É mais pesada E se eu Como eu não estou dando Também mão Eu estou frenando ainda Eu tenho chance De perder a frente Fechar ela E cair Nas 600 A hora que eu soltei o freio Eu já consigo Alimentar ela E ir em cima progressivo Então eu consigo Fazer o controle de curva Porque a hora que eu Solto o freio E estou alimentando ela Quem está levando É a traseira aqui Então eu tenho Eu tenho a moto Mais na mão E eu consigo ser mais bruto No acelerador E abrir Porque eu tenho Metade do torque Na moto Então a mil Eu venho Freio 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 Parece que eu estou Perdendo a curva Aí a hora que eu vejo Que a forma da que eu posicionei Eu soltei o freio Eu começo bem leve Vou levantando a moto A hora que eu levantei Num ponto bom Saudável Aqui ó Pá E ela ganha Já tudo que eu ganhei De 600 Que eu entrei aqui Tudo que eu ganhei Isso de 600 Na mil A hora que eu botei Onde eu queria Eu dou Eu já pego as 600 Entendeu? Então é isso E outro ponto Nessa CBR Eu desliguei tudo Para sentir qual é que é Porque eu quero sentir Um motor top Mas se você pega Uma mil Por exemplo Você tem os controles Só que aí Você trocou a coroa Acabou os controles Trocou a coroa Acabou Você vai ter que botar Uma eletrônica Vai ter que confiar nela Né? É importante que o seu cérebro Acredite na eletrônica Para você poder dar mão Sentir Às vezes é um pouco cortar E a eletrônica Está atuando Para isso Porque daí você consegue Ser mais rápido Tá? Então na mil Você depende Bastante de eletrônica Eu desliguei ali Mas com certeza Se eu tivesse uma coroa Talvez eu ia deixar Um pouco atuando Porque às vezes Você esquece Você quer pegar o cara Você dá aquela mão Mais Você está na fissura Então é importante A eletrônica Diferente nas 600 Que você não precisa disso Tá? Então Qual que é o grande lance Da mil? A mil é Quanto mais em pé E mais eu acelerar Mais rápido eu sou E nas 600 É O controle de curva Abrindo a mão do acelerador Então Quanto mais meu traço For limpo E perfeito E eu conseguir Já dando mão Eu sou rápido E na mil Quanto mais eu botar em pé Eu sou rápido Por quê? Porque a diferença está aí Cada 2km Eu sou 0-100 Mais rápido Então eu tenho que saber O que eu estou embaixo E usar ela Onde eu sou melhor Onde ela é melhor também Se ela é melhor de reta Vamos botar a moto em pé Quanto mais em pé ela ficar Mais rápido eu sou Se ela é bom passo de curva E a aceleração Porque tem um giro alto ali Ela tem mais RPM Para rodar Então tem que ser rápido Aqui no acelerador E fazer um bom motone de curva Um bom traçado Certo? Então Eu queria falar que é isso Em relação a CBR E as X6 Como eu falei Num vídeo que eu já fiz Para a Full Power Do teste da nova Eu andei na R1 A R1 tem um torque Fenomenal Mas a R1 é uma moto pesada Quero andar Numa 10 em Capuava Quero andar Numa S1000 Para ver qual é que é Se possível Quero andar com elas Interlagos também Que as curvas são mais de alta Para sentir Mas a CBR Eu andei no velocitário Andei em Capuava Ela é Uma 600 disfarçada Então ela tem uma ciclística Igual das X6 Te juro por Deus Eu senti a mesma moto Tão boa quanto E o motor Que eu sempre fiz na G6 Que eu nunca tive Então por isso Que eu me dei tão bem Na CBR Então em relação a assim Ela é mais mansa Que as outras mil É Se eu acho ruim isso Não Porque eu consigo Estar com a tocada Próxima da 600 Então para mim não é Ah ela vai dar tanto Se eu for para o céu azul Não O quanto antes eu conseguir Dar a mão E ser mais rápido Eu vou ser mais rápido O meu passo de curva Vai compensar O meu fim de reta Então a CBR Para mim é uma moto Campeã Quando eu vou para a 1000 Não sei Porque aí financeiramente Arde Quasto de pneu é maior Come mais pneu Tudo é mais Então O que eu vou para a 1000 Eu vou Não sei quando Mas vamos ver isso aí Bom filhos Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo As diferenças Da 1000 para 600 Mas lembra-se disso A 1000 Quanto antes eu estiver em pé E der a mão melhor Por quê? Porque se eu tentar ser deitado Com ela e ser bruto Ela vai me jogar para cima Ela vai sair de mim Então eu preciso botar ela em pé E as 600 Quanto mais meu traçado For justinho E mais eu conseguir Abrir meu acelerador Para o giro crescer Porque eu tenho mais giro Para correr ali no painel Melhor E as frenagens São diferentes Então não se assuste Quando uma 600 Te passar na frenagem Porque o ponto dela É mais lá na frente Assim como uma treinista Às vezes te passa na frete Quando você está começando Uma treinista Passa dele lá dentro Você vai falar assim Nossa eu vou frenar lá dentro Não tem como Porque daí até Eu vou usar a Duke Eu consigo lá 135 No final de reta Enquanto eu estou a 200 Nas outras Então eu tenho que frear lá dentro Porque não tem como Eu estou bem mais lento Então eu vou na troca Eu vou passar esse ponto de frenagem Entendeu? E é isso aí filhos Espero que vocês tenham gostado Um beijo em vossos O próximo vídeo A gente vai falar do CBS Que foi uma dúvida Que surgiu também No vídeo da X300 É nóis total Um beijo Tamo together E é nóis total E é nóis total